Fala galera, aqui é o BotoCanal, BotoPlayer, com um vídeo de last day, um vídeo rápido aqui galera, sobre o ATV, que vai ser a próxima atualização aqui, já digo de passagem, não tem data, coisa que todo mundo pergunta, tá? E galera, na descrição do vídeo, primeiro link, todas as senhas de novembro da Casa Mata Alfa, do Banque Alfa, Banque A, sei lá o que você quiser chamar, não precisa olhar o rádio, se você esquecer, acesse o primeiro link loucura.com.br, que você vai ter todas as senhas da Casa Mata Alfa de todos os dias de novembro, tá? E galera, circulando essa imagem aqui, tá? Em vários canais, em várias redes sociais aí, dizendo que essa aqui é a imagem definitiva do que vai pedir no ATV, tá? E eu tenho as minhas dúvidas, tá? Não acredito que seja exatamente isso, mas pode ser que seja, pode ser que mude, né? Tanto que quando a KF falou lá, divulgou os itens que ia pedir, falou que ia ser ali, ia ter também as peças de fábrica que não tem aqui, tá? Então, aqui tá pedindo 16 rodas, né? Tá pedindo 30 desse gás aqui, né? Então, tipo assim, aqui tá mais bonitinho, né? Tem 250 dessa borracha, né? Que se eu não me engano, ela tem lá no setor 7, mas com certeza a gente não vai pegar lá, né? Deve dar em algum lugar, então a gente não sabe a dificuldade que vai ser isso, né? Mas já tá divulgado que vai ter uma borracha, não sabemos se vai ser essa e nem sabemos se realmente vai ser essa quantidade que tá aqui, tá? Pode ser essa quantidade, essa que pode ser uma imagem verdadeira, quanto não pode, tá? Aqui tem os... esqueci o nome dessa paradinha aqui, pedindo 150 eu já tenho esse valor, mais do que isso. Placa de aço, acho que eu já consegui isso depois da reforma, acho que eu já... é porque eu já... tem, acho que eu tenho mais. Quero pra eu fazer uma reforma no começo desse mês, tanto que eu não vou fazer, então eu estou juntando placa de aço, tá? Transmissão do tanque, tá? Transmissão do tanque à TV, pedindo 10, era 1, passou pra 10, não sabemos, como eu falei, não sabemos se é isso, né? Mais uma peça aí que a gente não pega, tá? Vai ser nova. Baterias, tá? 60 baterias, né? 200 engrenagens, 200 motores e 200 borrachas, tá? Vamos começar aqui pelo que já tem no jogo, que é essas borrachas, tá? Que do que tem no jogo, ela é a mais difícil de conseguir, né? Eu parei de reciclar, de... parei de modificar a arma já tem muito tempo, então eu estou juntando muito, tá? Eu acredito que eu esteja mais de 100. Não, mais de 100 eu tenho certeza. Agora, uns 150, não sei. Achei que ia ser 100, que ia ter tudo, mas deu 200 aqui. Então a gente vai começar aí, fazer mais delegacia, tá? E reciclar arma, tá? Reciclo arma nova pra não conseguir isso daqui, é quase certo. Minha recicadora de arma já tá no level máximo, mas mesmo assim vai ser doído pegar os 200, tá? 200 motores aí, ó, de banque, caixa de ajuda, vários locais dá, junta aí, não gasta, né? Essas outras peças aqui, tá? Provavelmente vai vir tudo no banque B, tá? Eu acredito que elas todas vão vir no banque B, a não ser que tenha algum outro local aí, é alguma coisa que a gente consiga, tá? Mas a gente vai vir tudo no banque B, isso daqui, né? As baterias devem estar lá, isso daqui deve ter lá também, né? Acredito que algumas peças a gente vai conseguir nos loot normal do banque B e algumas outras peças, tipo a transmissão aqui, a gente consiga ali no... Alguma caixa que a gente abra lá, né? O fato disso aqui ser 10, eu fiquei feliz ao invés de ser 1. Fiquei muito feliz, porque se fosse apenas 1, igual o tanque da moto, quer dizer que ia ser muito difícil, ia demorar pra achar uma coisa só, mas como é 10, então aí ele vai ter que sair mais, tá? Ele vai ter que achar mais, então as chances de achar aí, eu acredito, vai ser maiores, tá? Então, galera, como eu falei, não sei se essa aqui é a imagem oficial, tá? Muitos estão divulgando o que é, mas não tem como ter certeza. Tá faltando aqui a peça de fábrica que a Kefi falou que ia ter, então não sei se a Kefi desistiu ou se essa imagem foi feita. Igual aquela outra imagem que eu divulguei antes, que é essa daqui, né? Que também foi mais feita, mais fabricada aí, pra ilustrar, talvez essa seja, a gente tá aí divulgando, tá? Agora vamos lá. Jogador veterano, né? Jogador veterano aí vai ter, com certeza, os motores, provavelmente vai ter as placas de aço, vai ter isso daqui, né? Vai ter as rodas com toda certeza, isso daqui já deve ter um mercado, né? Então, a gente vai ter que sofrer pra conseguir as outras coisas, tá? Jogador novato, né? Sei que muita gente aí que começou essa semana, começou esse mês, começou dois meses, e não tá nem perto de juntar isso, e com certeza aí vai reclamar. Então, o que acontece? Quando você começa a jogar um jogo, é impossível você querer ter tudo, tá? Eu, inclusive, tô até jogando um RPG, às vezes, um pouquinho, às meia hora por dia, porque jogando LXD ainda é difícil dar tempo de jogar outro jogo, né? Então, não tem como eu jogar um pouquinho, sem iniciante, e lançar uma espada top que lançou semana retrasada, e eu não vou conseguir nela nem tão cedo, então não tem como eu chorar, porque eu quero a espada, um jogo que eu sou novato aí, jogo pouco, né? Mesma coisa isso daqui, tá? Isso daqui vai ter que soar pra conseguir, tá? Vai ter que soar, quem começou o jogo agora, bobear nem tem a moto ainda, vai ter que correr atrás de muita coisa, tem muita coisa nova aí que um jogador novo não pegou ainda, eles conseguirem, então esse tanque aqui vai ter que soar mais, tá? Vai ter que jogar mais, então provavelmente vai sair atualização aí, e a gente vai invadir o bunker, vai invadir os três andados do bunker, vai pescar, vai fazer mais sei lá o que que vinha aí, vai completar o passe, isso aqui vai custar, vai vir depois pra depois, bobear, vai vir outras atualizações aí, a gente não conseguiu montar isso na TV ainda, mas nem tudo é fácil, né? Vamos ver como que vai ser, pode ser aí que depois que atualize aí, eles aumentem a queda aí de tanque, talvez no bunker B dessas borrachas, esse polímero aqui, né? O carbono lá, talvez dê lá, a gente não seja só reciclando, ou só na delegacia, então vamos esperar atualizar, tá? Vamos esperar atualizar pra ver o que que vai vir no bunker B pra gente conseguir, tá? Balta, eu já coloquei todos os meus itens no tanque, tá tudo lá, o que que vai acontecer? Eu vou perder? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Existem situações que a gente perde quando atualiza, tanto que eu sempre dou a dica de vocês não colocarem os itens na bancada ainda, tá? Só vai fazer uma bancada de armeiro, não coloque os itens devagarzinho não, junta tudo no loot, quando você tiver tudo, já vê, se não atualiza, muda o craft e vocês perdem aqueles itens, tá? Existem situações que os itens vão pro correio, tá? Então pode ser que vá pro correio e pode ser que você perca, tá? Eles já falaram que os 200 motores a gente não vai perder, foi a única coisa que eles falaram, eles vão citar as outras coisas, mas vamos ver, tá? Então galera, deixa o seu like, eu sou o Balta e te vejo no próximo!